E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era sua cor azul Sob a luz vermelha Igual desses portéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios E um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Mas Ela não dá Bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um corpo excitante Nem Nem que o mundo se afastasse de mim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso No vestido bem bonito Era sua cor azul Sob a luz vermelha Igual desses portéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios E um jeito encantador E um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Mas Mas Ela não dá Bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um corpo excitante Nem 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 que o mundo se afastasse de mim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré Por apenas um segundo Tenho você no cabaré